Hã, seu sobrinho tem quantos anos mesmo? Cinco. Nossa, desenha bem, pô. Esse desenho é meu, cara. Hã. Foi avisado dos perigos de subir no telhado. Agora fica com esse carinha de brabo. Oxe, cara. Tubarão corcunda? Formatando o Windows da forma mais simples. Em casa, detalhado. Minha armadura escapa das entradas. Calvo de ferro é tenso. Já foi corno? Já pegou Covid? Não que eu saiba. Por favor, Europa ou Estados Unidos. Olá, doutor. Onde estou? Pindamoyangaba. Whindersson. Da próxima vez. Vitão. Da próxima vez será você. Se isso é rápido, imagina isso. Comentário do YouTube. Comentário do Reddit. A luta que todo mundo espera. A luta que eu esperava. Eu tinha mó medo do Hentai Bruna. Herobrine. Hentai Bruna. O anticorso pro nacional surgiu na década de 50. Pessoas antes de 1950. Cinco segundos pra deixar o like se inscrever ou 10 anos de azar. Realmente, calvície não é brincadeira. Força. Em caso de incêndio, quebre o vidro. Aí você tem 9 anos e vai pesquisar no Google Alien X Vídeos. Depois de assistir, bem 10. Tô vendendo meu carro por problemas pessoais. Ah, bom demais. Cinco noites com o Obama. Pro player com mais de mil horas de jogo. Meu irmão, você tem ideia de que merda tu acabou de fazer? Por Deus. Eu depois de ter acertado ele sem querer. Que bonitinho, viadinho mamando. Meu pai, se ria é porque é mentira. A cara dele. Eu assisto anime pra fugir da realidade. Anime, você é um desajeitado que não consegue encarar a realidade. Maldições dando trabalho durante dois episódios. Vou hoje com 30 segundos de aparição. Vai tá on, família. Muito bem, garoto. Qual o seu poder? Eu como tudo. E não engordo nada. Isso é incrível. Estou dentro? Não. Venha para a Choice All Man. Nós temos depressão e gente bonita. Mas o Aysen disse que vai ser da Ogoo. Estudar e se formar, largar a escola e virar pedreiro. Virar travigante. Soa tentativa de me deixar surdo. Não passou de um ato falho. Vai dormir. Vai dormir. Jogo isso há 3 anos e não melhora o bicho. Pode ver, DLC. Agora minha build tá completa. Tá pô, maluco. Tira metade da minha vida com um tapa. Meu recorde de kill e dano. Eu. Meu amigo falando que é melhor que eu. Criatividade do cara que faz as questões do meu livro de matemática. Minha criatividade. Ser feliz ou ser aceito na sociedade. Opa, tamo caindo. Achei que você sabia voar. XD Olha só, sentindo o poder. É minha namorada, rapaziada. Esposa, Johnny. Esposa, curti. Ser feliz. Ser aceito pela sociedade. Vai, assopra. Lobo, filha da. Trabalhando por 30 minutos. Garotos, jogar por 8 horas seguidas pra conseguir um item. Garotas. Mãe, obrigado por tudo que você me deu. Garotos. Pai, seu mal... Nunca te perdoarei por minha herança de calvície. Que ridículo. Como pode chorar de mulher de assim? Velho e ainda continua gostoso. E Timalia, que carne de churrasco mais fofa. Que pô de conversa é essa, mulher? Você me acha legal? Como assim legal? A gente tá casando, sua doida. Máquina que envia pessoas para seus alímenos favoritos é inventada. Fã de xingue aqui no codinho. Pablo, por que não estamos vivos? Pessoa, vamos tirar uma foto? Eu. Vamos, mas tem um flash. O flash. O calor do micro-ondas. O prato. A comida. Eu corei 36k de vida e perdi a partida. Suportes. Médicos. O quanto? Garotos olham para você e piscam lentamente. Se verifica que eles confiam e reconhecem você como amigo. O gato lá em casa. Pega outro pedaço de bolo para mim, porque já comi nove. Estou com vergonha. Pove. Uma tarde qualquer em 2013. Clique jogos. Sessão da tarde. Clube Penguin. Freve. Eu. Olá, cadê seus pais? Crianças do orfanato. Chorando. Por favor, para de ligar pra cá. Eu. KKK. Isso nunca perde a graça. O download. O download deu erro no meio da madrugada. Não se esqueça de The Entire, Fortnite, Genshin Impact e LOL. Silêncio, nerd. É tão lindo. Slime Rancher 2. Caraca, mano. Esse é o jogo mais lindo do mundo. Seu QI é zero, seu idiota. Meu QI é 500 vezes maior que o seu. Bom, eu não sou muito inteligente, mas crio que 500 vezes zero ainda é zero. Oi, gata. Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Porque o quê? Porque a pergunta. Que pergunta? Seu pai sabe a cura da Alzheimer? Não, por quê? Você é louco, porra. Doutor Estranho consegue fazer todo mundo esquecer quem é o Homem-Aranha? Povo do cinema se perguntando quem é o cara de vermelho. O Brasil vai mudar quando o povo entender que meme não é isso aqui. É isso aqui. Com certeza. Era isso mesmo que eu procurava, YouTube. Como ficar gostoso? Como fazer macarrão soltinho e gostoso? Eu argumentando questões filosóficas sozinho depois da bronha. Não consegui pensar no resto do meme, então fomos. E aí, rapaziada. Vendo o tempo de caralho, já saiu? Carne e piscina. Jogadores de Call of Duty, quando recebem uma alongação do DUT? Sei lá, nunca joguei esse jogo. Sou um felino, cuzão. Não sei matemática básica. Minha gata, rato morto te fedendo mais que o teu pai. Você não pode desenhar o meme, observe. Você não pode pegar destaque, observe. Você não pode desenhar o meme.